Encarnados na terra, espíritos... O homem que dizia conversar com os mortos, se preocupava mesmo, era com os vivos. Além do conforto espiritual, ele fazia questão de dar apoio material. Chico acreditava que o único caminho possível para a felicidade era a caridade. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida, como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Vir ao encontro dos mais humildes, ajudar os mais necessitados. Para Chico Xavier, essa era uma missão. Durante anos, todos os sábados, no início da tarde, ele ficava na sombra daquele abacateiro ali para fazer uma grande distribuição de alimentos, remédios, roupinhas de neném. Não era preciso fazer uma ficha ou ter o nome numa lista. Quem chegasse, levava sacola com donativos. No começo, era uma peregrinação pelas ruas do bairro pobre. Com o tempo, a fila foi aumentando. No Natal, a fila chegava a vários quilômetros. Dona Badia conheceu o médium caridoso. Quando eu estava grávida, eu vinha buscar enxoval para os meus filhos. Na época do frio, os agasalhos. Além da ajuda, Chico deixou um exemplo de vida. Quem chega na minha porta também, sempre eu tenho alguma coisa para dar. Um prato de comida, uma xícara de café, um pão. Um outro abacateiro, a mesma sombra acolhedora. Hoje, mesmo sem Chico, a distribuição continua. Ela acontece agora nesse centro. E a nova árvore foi plantada ali para lembrar os velhos tempos. Voluntários e amigos ajudam do jeito que podem. O médico pessoal de Chico Xavier, o doutor Eurípides, dá assistência médica gratuita desde a chegada do médium em Uberaba. A presença do Chico proporcionava aqueles que estavam em torno dele de ajudar. Então, nós fomos nessa fileira e aí tornou-se uma amizade muito grande. O jantar que Chico oferecia aos necessitados uma vez por semana também continua a ser feito. Essa cozinha foi um dos poucos lugares em que ele esteve pouco antes de morrer. As cozinheiras ainda são as mesmas. Dona Efigênia, Neuza, também são voluntários. E o tempo todo, a imagem de Chico Xavier é celebrada. Unidos, soranos, sendo gratos pela oportunidade de estarmos na casa de Chico Xavier, nesta bênção, nesta força, nesta luz. E o tempo toda, a imagem de Chico Xavier é Championships. Obrigado.